Música A Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ desenvolveu uma programação especial para os participantes do projeto Sociedade para Todas as Idades. Os mais de 60 idosos do Instituto Federal de Brasília, Campos e Ceilândia, que vieram visitar o Tribunal da Cidadania, foram recebidos com palestras e apresentações musicais. Música Nós temos um ciclo de palestras com vários colaboradores, então sempre um conhecimento vivo, um conhecimento prático que eles vão poder trazer e viver esse conhecimento. O coral Vozes do Tempo presenteou o grupo com a apresentação de Maciranda, canção típica popular brasileira. É a primeira visita ao STJ do José Carlos. E ele ficou muito entusiasmado por ter tido essa oportunidade. Como sou estudante do IFB, tive essa chance de vir aqui conhecer essa maravilha aqui, que é o STJ, né? O projeto Sociedade para Todas as Idades atua na corte com o objetivo de aproximar a justiça ao cidadão e trazer conhecimento, cultura e arte aos idosos. Aplausos 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 Aplausos